Outra coisa que está acontecendo, que a gente tem que fazer um retoque final aqui no nosso projeto são esses erros aqui no nosso console, tá? Então tem algumas páginas aí que estão com alguns erros, na verdade às vezes não são nem erros, são só apenas avisos, são warnings, tá? Então quando você vê um amarelinho assim, um warning, o warning ele não é propriamente uma coisa que está muito errada, mas é algo que você deve, você pode manter, mas você deveria resolver, esse é um jeito de pensar, tá? Porque, por exemplo, esse aqui está falando que esse código, o jeito que a gente fez o embed do Ionic Icons, ele está defasado, tá? Então ele sugere aqui para a gente que a gente faça de outra maneira, ele fala assim, para você melhorar a performance é recomendado que você faça o embed, né? Que você coloque o seu script do Ionic Icons de um jeito diferente conforme ele sugere aqui embaixo no head, tá? Então a gente vai ter que tirar lá do nosso rodapé e colocar no nosso head e a gente vai ter que colocar usando essas duas tags de script aqui que ele passa para a gente Então, beleza, bora fazer isso e ver se esse warning some daqui e se o nosso código não vai quebrar também, né? Eu vou dar um ctrl c aqui, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no nosso projeto Na nossa index e em todas as outras páginas onde a gente estiver usando o Ionic Icons, que eu acho que é praticamente em todas, né? Então a gente vai ter que fazer em todas Eu vou lá no rodapé E aí eu vou remover o Ionic Icons de lá E aí eu vou lá no topo agora E vou colar logo embaixo do nosso CSS aqui O jeito que ele pediu para a gente colar Que são aquelas duas tags de script que ele deu lá para a gente no warning, tá? E agora vamos atualizar a nossa home e ver se ele vai sumir com isso dali E beleza, sumiu Nosso warning não está mais aqui Então beleza, vamos aplicar isso para todas as outras páginas Beleza, terminei aqui Fiz em todas as nossas quatro html que a gente tem no projeto E agora, aqui a gente já estava na home, né? Se a gente for aqui no nosso portfólio Não temos erro de Ionic Icons E na nossa sobre, que está linkada errada Deixa eu tirar daqui Na nossa sobre, também não temos erros de Ionic Icons E nem no nosso Manage It Deixa eu abrir aqui pelo próprio arquivo Se eu inspecionar Também não temos erro de Ionic Icons, tá? Mas a gente tem outros erros Está vendo nas outras páginas aqui? Esses outros erros aqui, esses avisos Esse é erro mesmo, esse aqui é warning também E a gente vai corrigir eles agora também Bom, vamos começar por essa página mesmo aqui então Está falando aqui, ó Que o Waypoint, ele não está conseguindo encontrar O elemento que foi passado ao constructor No MainJS na linha 59 Provavelmente está acontecendo isso aqui Porque isso aqui é referente à página home, se não me engano Ele está procurando o elemento tal aqui Que vai ser, deixa eu ver qual elemento que ele está procurando aqui Esse JLScrollDown, está vendo? Então, está só na home Então, esse código aqui, ele vai dar esse erro mesmo Aqui na página do projeto Aqui, do detalhes do projeto Porque não tem ScrollDown aqui Então, o que a gente vai fazer para resolver isso aí? Esse código, como ele funciona só na home A gente vai tirar ele lá do nosso MainJS E a gente vai colar ele lá no rodapé da nossa home, tá? Então, eu vou aqui no nosso MainJS Vou achar aqui o nosso ScrollDown Então, esse aqui mesmo Vou recortar daqui, tá? Ctrl X Salvei, vou salvar o nosso MainJS E agora eu vou no nosso Index aqui Que é onde está o código funcionando, né? Vou lá no rodapé E aí eu vou abrir uma nova tag de script aqui Depois de todos os nossos loadings de outros scripts, tá? E principalmente depois do Waypoint Tem que estar depois do Waypoint, tá? E eu vou fazer uma nova tag de script Para a gente poder incluir o nosso JavaScript Que a gente acabou de recortar de lá do MainJS Colei ele aqui Salvei E agora o nosso erro deve sumir aqui do console Dessa página de todas as outras Beleza, sumiu E agora a gente precisa conferir se a nossa home continua funcionando ainda, tá? Eu vou então aqui na nossa index.html E o nosso scrolldown continua funcionando Continua sumindo, sem erros nem nada E agora todas as outras páginas sumiu o erro, tá? Não preciso nem testar nas outras Mas só por via das dúvidas Esses caminhos de pasta aqui estão todos errados A gente vai corrigir eles em uma etapa mais futura, beleza? Por enquanto vamos navegando aqui pelos arquivos mesmo Aqui, vamos abrir aqui para ver se tem erro do Waypoint Não tem erro, beleza? E a página sobre Se a gente abrir aqui Também não tem erro E o index Vamos abrir Também não tem erro do Waypoint Olha só Praticamente quase todas as páginas estão sem erro e sem warning, tá? Olha só A nossa página sobre Tá sem erro e sem warning nenhum A nossa página Essa aqui é a sobre E essa aqui é a sobre também Não, essa aqui é a home na verdade, né? Isso Então a home tá sem erro e sem warning A sobre Tá sem erro e sem warning A portfólio A listagem de portfólio também E essa aqui A única A última coisa que a gente tem para corrigir Esse warning aqui do relax, tá? E vamos tentar entender aqui Ele tá falando assim, ó O elemento que você tá tentando Aplicar O relax Ele não existe, tá? E aí a gente precisa saber Qual elemento é esse E aí a gente pode clicar Aqui, ó Ele tá falando que tá na linha 318, tá? Então a gente tá falando relax New relax E eu já sei até porquê É porque a gente removeu Todos os relax Aqui dessa página Lembra? Na hora que a gente foi Fazer a responsividade dela A gente definiu que não era bom Ter o relax aqui, tá? Então na verdade A única coisa que a gente precisa fazer É ir lá no nosso manage it Lá no rodapé E remover Tudo que for referente ao relax Na verdade é só essa linha aqui E fazendo isso Agora provavelmente a gente já corrigiu Todos os warnings E todos os erros Vamos lá no nosso console Beleza Vazio Então agora Nada aqui Nada aqui Nada aqui Maravilha Todas as páginas Sem warning E sem erros E agora então A gente já pode prosseguir Pra próxima aula Com os próximos ajustes Belezinha? Então te vejo na próxima aula